Gente, olha esse shortinho, 11 euros, cintura alta, coisa mais lindinha desse tênis. 18 euros, lindo também, e aqui tá um cheiro tão bom, de alguma coisa que eu não sei do que que é, 2,70 essa bluzinha. Olha essa calça aqui, vamos ver quanto, 17, jaquetinha mais normal, 19, lindinha também, 22 o vestidinho. Olha que amor conjunto, 10 e 7. E aquela coisinha 11, isso aqui é 14. Olha que linda essa camisa, 19. Esse camisetão aqui, 6, bem grandão. Esse aqui eu também gostei, 18, bem lindinho esse. Não sei se é com, não, acho que não é muito confortável, mas... Ó, blusinhas básicas, 2 euros. Tem várias cores. Tudo lindas. Tem essas daqui também, várias estampas, 2,70. Ó, essas daqui também, 2,70. Várias estampas legais. Aqui, regatinha básica, 1,80. Essas aqui mais compridinhas, ó, 5 euros. Básica, mas mais comprida, sabe? Essas aqui são grandonas, 6 euros, camisetão. Bem grandão. Ó, aquela ali, acho que tem uma fenda assim do lado, 6 euros. Olha que lindo esse shortinho, 10 euros. Lindíssimo. Já vamos olhar aquela sandalinha ali. Vai de quanto. Agora, 14 esse. Esse body lindo. Vamos ver quanto. 6, lindíssimo ele. Saia 14. Esse shortinho aqui de tecido também, 10. Esse shortinho aqui, 15. Body. Quanto? 5 eurinhos esse body aqui. 18. Esse aqui é um vestido, ó. Lindo. Olha as pochettes. Ai, que bonitinho esse aqui, ó. 6 euros. Olha esse daqui que lindo, ó. 17. Vários bores diferentes. 6 euros cada um. Ó, aqui tem muita opção de blusinha. Também tem umas que é 5, tem outras que é 3. Várias estampas diferentes e cores. Olha que lindas essas cores. Olha, de cara eu já tô vendo várias brusinhas lindas. 5 euros esse daqui, mais curtinha como eu gosto. Aquela ali, 5 também. 8. 13,50. Olha essa de coração. 6 euros. 5. Esse top tá bem bonitinho. 3,50. Olha essas transparentes. 10. Olha que amor. Linda. Olha a sorvetinha mais comprida. 4. Sabe que elas são bem compridas? Olha que amor, esses topzinhos. 3,50. 13. 5. Essa blusinha aqui. Essa aqui tá bonitinha. Vamos ver quanto aqui tá. 6 euros. Bem bonitinha. 6 euros. 6 euros a pretinha também. Ah, tô adorando essas coisas aqui. 5 essa daqui. 6 euros essas daqui. Muito legal. 3 a cada ali. 6. 11. Wallstarzinho. Olha, amei essa camiseta. 6 euros. Be kind, think kind, stay kind. Future is vegan. Gostei também. Olha só. Adorei essas camisetas. 5 euros mais ou menos. Depende. Tem umas que são 6. Olha que amor, esses aqui. 6 euros. 11. 5 essa. 5. 4. Linda. Ai, essa parte eu tava louca pra ver que são vários bólios, ó. 5 euros. Esse aqui 10. Olha isso. Ah, eu não acredito que é 2 euros. Ah, não. Opa, mas esse aqui tá 2, sim. 2 eurinhos esse branco. Esse aqui é 6. O preto é mais caro. Vamos ver. Vamos ver. Lindo ele também. Olha. Vários bólezinhos. Entre 6. 2 euros. 6 euros. Olha esse. Vamos ver. 5. Lindo aquele verde. Olha. Olha os shortinhos 13. Ai, olha que lindo. 48, ó. Pra quem me pergunta de tamanho. Esse aqui é 48. Lindo. Vamos ver. 13. 13. Olha que linda essa cor. 13. Esse aqui também vem bonitinho. 8. Esse aqui 15, 15, 8. Vamos ver esse vestidinho. 19. Esse aqui também deve ser 19. Olha. Esses são bem baratinhos aqui, ó. 3 euros. Esses shortinhos assim, ó. Super baratinhos. Vários modelos. Gostei desse aqui. Azulzinho. Calçadinhos. Tem de vários preços. Esses aqui. Vários tipos também. Esse aqui é 17. Esse daqui 19. 19. 19. Esse aqui também. Esse aqui 19. Vários tipos. 19 também. Esse aqui tá 10, ó. Ah, não. 7 na promoção. Então. Depende. 17. Essa daqui. tamanho 46. Olha. Camisa xadrez, ó. 7. Linda. 15. Esse casaco aqui. Vamos ver. 11. A sainha. 11. A sainha branca também. A jardineirinha 15. Que amor, olha. Bem bonitinha. Vamos ver aqui umas camisas. 19. 21. Esse aqui. lindo. Olha esse aqui. 10 eurinhos. 10. Aquilo também. 10. Tudo 10. Essas coisas lindas. 10 e 10. Ah, esse aqui também são bem bonitinhos. 7. Ah, esse aqui também são bem bonitinhos. Ah, esse aqui pra botar... São aqueles mais fininhos, sabe? 3 euros. Vamos ver. Esse aqui. 5. Ah, que bonitinho aquele ali, ó. Vamos ver quantos. 6. 6. 6 aqui também. Olha aqui, tem vários campeonatos no Harry Potter. 8 euros. 8. Esse aqui é dos Friends. 5. Ah, esse aqui também. Ai, que amor. Tem do cãozinho do Up. Que amor. É o cãozinho do Up aquele ali, né? Eu acho. Ó, vários da Disney. 8 euros. Olha aqui do Mario. Que amor. Danese. 11 euros açainha. Vamos ver se aqui danese quanto é que é. 8. Vamos ver moletom quanto é que tá. 14. Ah, mas é o danese. O da Mulan. Que amor. Vamos ver quantos. 8. Da Coca, 8. Ai, que amor. Isso aqui, 8 também. 10. Olha esses shirtinhos aqui também. 6. 6. Gostei. Eles são mais molinhos. Várias cores. Gostei bastante das cores também. Olha esses. 5. 5. Ó, essa calça diz que é push-up. Será que é? Tamanhos 32 a 48. Eu não sei se ela é cintura alta. E é 13 euros. Eu sabia que tinha uma que era mais barata. Essa daqui é 8 euros. Essa daqui. Essa daqui é 9 euros. Mais baratinha ainda. Ó, aqui tem vários tipos de calça. Então tu vê o jeito que tu quer. Ó, tu vê a cintura média. Aí tu vê o tipo que tu gosta. E aí tem vários preços também. Essa daqui. De stretch. E a cintura é média. 6 euros. Olha que lindo esse casaco aqui. 19. Lindo. Achei bem. Sabe aqueles looks? Essa pantalona aqui. 15. 12 esse aqui. Cazaquinho. Vamos ver quanto que tá esse. 25. Olha esse. 14. 19 esse coletinho. Olha que lindo. 13. Várias calças bonitas. Olha essa. 13 também. Vamos ver aquela ali. 17. Olha. Olha aqui. Olha o blazer. Vamos ver. 19. Várias cores. Aqui também tem umas calças mais socialzinhas. Assim, né? Isso aqui é 15. Com um elástico na cintura. A gente trouxe isso aqui. 13. Esse aqui. Olha a rosa. Calça pantacura, eu acho. 13. 15 essa daqui. Gostei muito dessa cor. Branquinha, ó. Mais social mesmo. 13. Linda. Vamos ver essas daqui. Também a manga, a perna é mais larga. 10. Essa aqui eu achei bem bonita. 8. Tem cinza. Várias corzinhas. Olha essa daqui. Essa daqui eu acho que é mais fechadinha na perna. Que eu prefiro mais. 10. Gostei. São umas calças mais confortáveis. Ah, aqui tem saia. Vamos ver as saias. 9. Nossa, eu acho muito confortáveis essas saias. 9. 5. 5. Essa daqui, ó. Com aquelas saias bem apertadinhas, sabe? Ai, olha que linda essa. Vamos ver. 16. Linda. 16. Eo 17. 17. Eo 18. É 19. Isso aqui. Um 18,00. 19. 20. uns vestidinhos, vamos ver quanto, 16, esse aqui é 10, 16 também, isso aqui é diferente, vamos ver, 16, esse aqui mais bonitinho, olha esse aqui, isso aqui é macacão? É, macacão, lindo, 18, vamos ver quanto que está esse, 14. E aí